Eu, na altura, quando me reformei, achei que era um espaço lindo para partilhar com outras pessoas. Parece que estamos na América do Sul e estamos na Europa. Essa é uma das razões que puderam visitar. Estava abandonada há muitos anos, era um espaço lindo. Pela sua vegetação, foi crescendo e nós deixamos ficar com este área semi-selvagem. Mas a Quinta da Mó é realmente um paraíso dentro de um paraíso. É a opinião das pessoas, no geral. Música Música O turista, quando sai daqui, gosta deste espaço. E a prova é porque já voltaram alguns três, quatro vezes aqui à Quinta da Mó. Essa é a razão que vem demonstrar que realmente a Quinta da Mó agrada às pessoas. Música 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 Música